A Prefeitura de Manicoré não para! Tivemos a felicidade de estar presentes nessa solenidade do café da manhã com os idosos. E a gente sabe que 2015 será recheado de atividades importantes e benéficas à saúde do idoso, à convivência do idoso. E essa interação permite com que o idoso resgate a sua autoestima. Isso é importante para a própria vida, a própria pessoa do idoso na melhor idade e também de suas famílias. Porque essa alegria que aqui com que ele é contagiado vai refletir nas suas residências, na sua família. As atividades com os idosos de nossa cidade através da Secretaria de Promoção Social é um trabalho muito grande e muito importante. porque você vê que tem idosos que se rejuvenescem. Hoje está dando início, o pontapé inicial do ano, a essas atividades. São aquelas atividades de caminhada e outras atividades até sociais. Então a gente, como vereador, dá o apoio e fica muito satisfeito de ver. Esse é o momento que a gente reúne toda a equipe, todos os idosos, a equipe de governo, para a gente repassar para os idosos, para as pessoas que participam do projeto, toda a programação de 2015, o que vai realizar, o que vai ser realizado, para que eles fiquem cientes e nós, se Deus quiser, nós possamos cumprir com a nossa comunidade, com a nossa programação. Então é o momento de a gente se socializar com ele e fazer com que o idoso faça a inclusão nos programas sociais e na sociedade. Prefeitura de Manicoré, gerando oportunidades.